Outono e inverno, aquela estação que você gosta de botar uma roupa legal, um perfume mais intenso, mais quente e ter momentos assim mais gostosos com quem você ama. Então eu vou trazer aqui uma listinha com 5 perfumes nacionais já consagradas pra você utilizar nesse outono e inverno. Quer saber mais? Fique comigo! Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal, aqui a gente fala de perfumaria fina e hoje trago uma lista de nacionais consagrados pra outono e inverno, pra essa época quentinha que você gosta de abusar naqueles perfumes mais marcantes. Se você gosta do conteúdo, gosta desse material, não se esqueça de deixar um like, me seguir nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos pra lista! O primeiro da lista é um perfume da casa Mahogany, um ambarado fougé, uma fragrância que veio substituindo o zino de Davidoff, quem ficou carente dessa fragrância clássica. É um perfume que já ranqueou entre os 3 primeiros lugares da minha lista de favoritos nacionais que é o tabaque da Mahogany. Aqui você tem uma combinação muito interessante do frescor da lavanda com o calor das especiarias orientais. É uma combinação que funciona muito bem, um perfume powerhouse, bem estilo clássico, você tem que gostar de perfumes intensos, marcantes, e combina muito bem madeiras, fava tonka, lavanda e uma nota aqui que remete tudo um pouquinho a tabaco. Muito interessante, um dos melhores perfumes ainda da minha lista de nacionais e vale a pena você conhecer. Couro, frutas secas, resinas, são apenas algumas matérias-primas que compõem Malbec absoluto. Um dos favoritos da linha Malbec, na minha opinião, e que traz uma sensação muito robusta, máscula e complexa para a linha Malbec. Aqui você tem pelo menos uma saída muito complexa, com muitas notas, transmitindo sensações de frescor, de calor, de madeiras, de resinas, de muita coisa. É um perfume rústico, intenso, marcante, para você utilizar nessa época do ano especialmente. Para quem gosta de perfumes assim, com base em couro, e entre outras notas intensas, marcantes e amadeiradas, com certeza você vai gostar de Malbec absoluto. Um, como eu falei, um dos favoritos da linha Malbec. Considerado um dos perfumes mais intensos criados no Brasil e um dos precursores do Oud na perfumaria nacional. Natura Essencial Oud, extremamente marcante. Aqui combina a nota de açafrão com canela, com Oud, com praliné, que faz referência a um doce francês. É uma fragrância que ousou, em partes, por trazer o Oud, mas aqui é um Oud bem mais envolvido por essas notas orientais e gourmand. Intenso, marcante, dura muito na pele, uma característica que o brasileiro gosta bastante. E tem o seu lado charmoso, o seu lado aqui envolvente, que principalmente no inverno vai cair muito bem. Então se você procura intensidade num perfume já consagrado, clássico e marcante, Natura Essencial Oud, com certeza, é a pedida número um. Mas se você procura algo um pouquinho mais discreto, elegante, sutil, mas mesmo assim vai ainda marcar território, e principalmente num encontro a dois, vai deixar tudo mais envolvente, aí eu indico Impression in Black. É a fragrância, pra mim, de melhor qualidade da Casa Eudora, e que traz essa combinação aqui de especiarias quentes, de tabaco, uma saída cítrica, que causa um equilíbrio aqui bem interessante, mas essa nota de tabaco aqui, ela vem muito bem equilibrada e dá esse charme masculino noturno que cai muito bem, principalmente agora pro outono. Uma fragrância aqui com uma qualidade bem interessante, que traz esse equilíbrio aqui e mostra que Eudora sabe fazer também perfumes sedutores pra outono e inverno. Ó, isso aqui vale e indico bastante pra você. Lançado inicialmente pra ser uma versão exclusiva da loja de Dubai do Al Boticário, Malbec Signature caiu no gosto e veio para o Brasil virando uma linha fixa. Um perfume que traz características do Oriente, balsâmico, licoroso, ambarado, amadeirado, não tem um wood evidente aqui e não parece com as linhas tradicionais de Malbec. Mas mesmo assim é um perfume muito bem construído, que nessa época de outono e inverno, quem gosta de notas que remetam a tabaco também, ambarados e amadeirados, cai muito bem nesse lado licoroso, charmoso e elegante. Se você gosta de Al Boticário, gosta de fragrâncias ligadas a outono e inverno, você precisa conhecer Malbec Signature por essa apresentação e pela ideia que lhe remete a esse lado do mundo. Mirra, madeiras, patchouli, noz-moscada, tudo aqui remete ao rústico, ao intenso, ao misterioso. Eu falo de Zahad Vision, essa fragrância descontinuada de Al Boticário que deixou muitas pessoas órfãos. Você ainda encontra aí no Mercado Paralelo e se você gosta de perfumes secos, amadeirados, powerhouse, masculinos e robustos, você vai gostar muito de Zahad Vision, porque tudo remete a esse lado seco, amadeirado, esfumaçado, muito envolvente e rústico e que traduz uma maturidade muito interessante. Um perfume que é facilmente ranqueado entre os três favoritos da minha vida e que no meio do ano eu vou deixar uma listinha aqui, novamente atualizando os meus favoritos nacionais. Então, esse é uma pedida aqui perfeita para outono e inverno. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Todas as fragrâncias que tiverem resenha eu vou deixar aqui na descrição para vocês saberem mais. Espero que vocês tenham um outono e inverno aí de muito afeto, carinho e afago e que possam se aquecer com as pessoas que vocês gostam. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí Ai meu Deus! O que? Puta minha mão, eu vou no chão. Puta que pariu, lanhou. Esse aí é emprestado? Não, é meu. Tchau.